Primeiro título na Série A como técnico, em um lugar que você levantou muitos títulos. Por ter sido no Morumbi, se tornou o mais especial? Olha, sem dúvida nenhuma, esse local é especial pra mim, porque eu comecei a minha carreira como atleta aqui. Eu joguei durante 25 anos nesse clube, tenho o maior respeito, o maior carinho pelo São Paulo. É uma história que não vai se apagar nunca. Foi a primeira parte da minha vida como atleta vivido aqui, e eu sou eternamente grato. E a gratidão ao torcedor, ao clube, por tudo que fez por mim, que me projetou pro mundo do futebol. E agora, nessa segunda parte da minha vida, começando com o Fortaleza praticamente, começando aqui no São Paulo como treinador e indo pro Fortaleza, eu tenho esse presente, que é ganhar um campeonato brasileiro rubro-negro. É colocar uma estrela no peito das cores vermelha e preta do Flamengo. Então, pra mim, é sempre especial, pelo local onde eu comecei a minha vida, aos 17 anos, e hoje, pelo clube, que eu posso trabalhar com apenas 4 anos de carreira, podendo, em 4 campeonatos brasileiros, ter ganho 2, um com o Fortaleza, outro com o Flamengo, no dia de hoje. Marcos Coelho, da Rádio Tupi. Rogério, foi o minuto mais longo da sua vida, o período entre os apitos finais em São Paulo e Porto Alegre? Olha, eu nem, nessa mente, eu não gosto de perder. E eu não me conformo, na verdade, de ter perdido a partida hoje. Porque nós, novamente, dominamos o jogo. O São Paulo teve a oportunidade de fazer o gol num erro de arbitragem, no final do primeiro tempo. Nós dominamos o jogo até aquele momento. Não conseguimos reverter esse domínio, converter esse domínio em gols. Então, você acaba o jogo chateado pela derrota, né? Claro que é um campeonato de pontos corridos, o que vale é o todo. E eu acho que, num momento desacreditado do Flamengo, quando nós chegamos aqui, nós conseguimos fazer 36 pontos em 18 jogos, ou seja, um 66,6% de aproveitamento. E num campeonato tão parelho, tão equilibrado, devido a tudo que aconteceu no Brasil e no mundo, eu acho que hoje o torcedor flamenguista, eu tenho certeza que o Rio de Janeiro, o Brasil como um todo, né? Mas o Rio de Janeiro, em especial, amanhece muito mais alegre, muito mais feliz, muito mais vermelho e preto. Mauro Santana, do canal Mauro Santana. Fazendo uma autoanálise do título, o que pode e precisa melhorar para a temporada, já que não haverá intervalo para o estadual e as cobranças no futebol são constantes? É. Você tem que vencer sempre. Mas nós vamos ter um intervalo para esses jogadores. eu sei que teve a pandemia e não houve futebol durante a pandemia, mas a curto prazo... Não vai escapar! Ei, 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 ei! Calheiro burra! Vamos pro Flamengo! É a coletiva de imprensa do técnico Rogério Cerni aqui no estádio Cícero Poupeu Toledo, o Morumbi. Ainda eu esperei mais para não acontecer isso. É, Rogério Cerni, não escapou. Falta de respeito, né? Do primeiro título com a camisa rubro-negra. Eu perdi a pergunta. Se você quiser voltar à pergunta, era fazer uma autoanálise do título, já que o estadual está aí e as cobranças são constantes. Eu acho que, como eu falei, foi um dos brasileiros mais equilibrados pela maneira como tudo aconteceu. Esses jogadores vão ter alguns dias de folga. Eu acho que a curto prazo pode, logicamente, sentir nos jogos. Pode até ter algumas derrotas. Mas, a longo prazo, a médio e longo prazo, esses dias que eles vão ficar parados, tendem a reverter em coisas boas para o futuro. Se a gente aglomerar essa temporada, encostar já para o primeiro jogo, eu acho que, a longo prazo, a gente tende a perder. Hoje, Diego jogou com muita dor na posterior. Rodrigo Caio jogou lesionado. Rodrigo Caio não fez uma arrancada para frente no ataque por estar lesionado. Gabriel, com dores no tornozelo, ou seja, o time chegou hoje em uma situação de limite. E, se a gente não parar com esses atletas alguns dias, nós não vamos conseguir fazer com que eles tenham um momento de baixa para ter um momento de retomada daqui 14, 15 dias, quando nós voltarmos a trabalhar. Felipe Schmidt, do GE. Boa noite, Rogério. Foi uma conquista de forma atípica e um campeonato atípico. Como você analisa a campanha como um todo? Qual foi a maior dificuldade que enfrentou no Flamengo? Se quiser aí, se cerca antes. Eu acho que a maior dificuldade foi entender o momento certo para colocar, porque você chega num clube e você tem que conhecer as características, os atletas, os jogadores de base. Algumas coisas foram mudadas. Eu acho que nós demos um all-in, praticamente, quando nós fomos para jogar em Goiânia contra o Goiás. Depois disso, nós trouxemos o Arão para a Zaga, resolvemos fazer um meio campo mais técnico. Fizemos o Felipe Luiz jogar muito mais por dentro do que chegando à linha de fundo, deixando o Isla, que tem mais essa característica, fazer isso por fora. Então, essas mudanças, eu acho que elas foram importantes. E, lógico, que tem a qualidade técnica individual dos atletas e o interesse em trabalhar. São caras consagrados, caras que ganharam muita coisa na Europa e aqui, mas eles têm prazer e têm vontade, eles querem informação. Então, assim, eu tenho que trabalhar muito todos os dias para fornecer todo o material que eles necessitam. Mas são caras que te dão retorno, que te entregam tudo dentro do campo. Então, para mim, a maior dificuldade foi o pouco tempo. As mudanças não davam para ser feitas. Botar um Arão para a Zaga não foi uma coisa que dava para ser feita, nem eu descobri no primeiro dia. O tempo foi curto, são 106 dias só de trabalho, mas fico feliz que, nesses pouco mais de três meses, a gente possa fechar com esse título brasileiro. João Pedro Granetti, da coluna do Fla. Parabéns, Rogério. Já caiu a ficha de estar com o nome marcado na história de um clube gigante como o Flamengo? Como foi esse início de comemoração no vestiário e até agora? Até agora estava tudo bem, mas agora com esse água gelada, para mim é especial, porque eu passo todo dia no corredor, no CT, eu fico 10, 8, 10 horas, e vocês são testemunhas de estar trabalhando todos os dias. Eu chego cedo, vou embora no fim da tarde todos os dias, ou chego à tarde para trabalhar e fico até 10 horas da noite, muitas vezes. E eu passo por aqueles corredores e vejo a foto desses caras que ganharam tudo. E eu sempre disse que eu não iria embora do Flamengo sem colocar a minha foto também na parede. Então, assim, eu fico feliz de ter conseguido esse título, e eu tenho certeza de que uma nova pintura, um novo pôster vai estar lá na parede. E quando você coloca seu nome na parede de um clube do tamanho do Flamengo, você fica eternizado. Um clube que teve Zico, que teve Adílio, que teve Andrade, que teve Júnior, Leandro, Nunes, tantos caras que há 40 anos atrás ganharam títulos importantes. Talvez esses caras sejam lembrados daqui a 40 anos, talvez você fale do Gabriel, do Diego, do Gerson, do Arrascaeta, do Évito, sejam a mesma referência que foi Zico, que foram tantos ídolos do passado do Flamengo. Léo Burlá, do UOL. Sene, boa noite e parabéns pelo título. Após uma trajetória marcada por muitas cobranças e intensa pressão, você conquista a taça. Depois da missão cumprida, você está seguro de que irá seguir seu trabalho no Flamengo ou está aberto a ouvir eventuais ofertas? Não, eu estou seguro que eu estou, apesar da derrota de hoje, isso me constrange um pouco sempre, mas eu estou seguro que eu estou feliz e quero desfrutar ao máximo esse momento. Eu juro, com quatro anos de carreira, você chegar ao Flamengo e ser campeão pelo Flamengo é algo fantástico. Então eu quero aproveitar o momento. Não tenho proposta, absolutamente nada, extremamente focado no meu trabalho, mas o momento é de poucos dias de descanso para depois a gente voltar a trabalhar. Gustavo Henrique, do canal Gustavo Henrique, dando choque. E essa pergunta também, ela tem que ser feita, na verdade, para as pessoas que comandam o clube. Eu tento sempre fazer o melhor pelo Flamengo, trabalho muito por isso. Tento sempre fazer com que o torcedor fique feliz. Eu sei que nem sempre acontece, mas quem sabe a gente não possa cada vez mais se aproximar. Mas essa pergunta também tem que ser respondida pelas pessoas que comandam o futebol do clube. Gustavo Henrique, do canal Gustavo Henrique, dando choque. Rogério, como o Flamengo conseguiu a virada no brasileiro? O que foi determinante? O interesse dos caras em querer ganhar, em escutar todos os dias os debates que a gente teve dentro do campo até eles entenderem as mudanças. Antigamente o Flamengo fazia uma saída de três com o Arão por dentro. Com o passar do tempo, o Arão virou zagueiro, o Felipe Luiz deixou de ir ao fundo, começou a sair, fazer a saída de três com ele. E nós fizemos algumas mudanças, arriscamos tudo no meio campo. Um meio campo que eu não lembro de ter jogado com um meio campo tão técnico como esse, sem tanto poder de marcação. Mas eu acho que a atitude deles, a vontade de vencer, são caras que têm vontade de vencer todos os dias. E é prazeroso você trabalhar com gente assim. Então, assim, eu tenho nos caras mais velhos, ou mais experientes, vamos colocar assim, porque é o exemplo para os mais jovens. E eu acho que isso é muito importante. Quando você tem gente que pode ser espelho para os mais jovens, eles não desistiram. Não desistiram nunca. Compraram a ideia. A gente fecha o campeonato, não com uma vitória como queria, mas com um título que é muito importante. O oitavo título do Flamengo. Rafael Melo, do canal Rafla Melo. Rogério, parabéns pelo título brasileiro. O Flamengo, em certo momento, já tinha desacreditado do título, mas consegue uma grande arrancada e conquista o octacampeonato. O que você gostaria de dizer para a torcida? Eu sou muito agradecido. Eu entendo as críticas. Eu acho que o Flamengo vem de um ano de 2019 extremamente vencedor, que nunca havia existido na história do clube. E eu entendo sempre as comparações. As críticas fazem parte do trabalho. Mas eu espero que nos aproximem. É o que eu posso desejar. Que vocês entendam que, apesar de ter jogado a vida inteira no São Paulo, eu sempre fui o melhor cara que eu pude ser todos os dias. E em cada lugar que eu trabalhar, eu continuarei sendo o melhor cara que posso ser todos os dias. Então, eu fiz o meu melhor desde que cheguei ao Flamengo. Eu poderia ter aceitado assumir o Flamengo depois da Copa do Brasil, mas eu quis vir para cá sem dormir para dar um treino para tentar fazer algo diferente e colaborar com o Flamengo. Poderia ter ficado muito cômodo, porque as pessoas colocam na conta uma eliminação de Copa do Brasil. E eu acho que não é bem assim que funciona. Mas eu entendo, eu respeito as críticas, respeito o torcedor, porque é o maior patrimônio que o clube tem. Quem que tem 42 milhões de caras que estão lá e vestem a camisa? Então, para mim, eu tenho o maior respeito pelo torcedor, aqueles que criticam, aqueles que incentivam. E eu torço para que a gente se aproxime cada vez mais e possa levar o Flamengo a outros títulos nesse ano. Última pergunta da coletiva, Luísa Oliveira, da TV Band. Qual o sentimento de conquistar um título brasileiro como treinador? E o que representa conquistá-lo no Morumbi, onde você viveu boa parte da sua vida e fez história? A representatividade que tem o Morumbi, eu morei aqui dentro. Eu morei quatro anos aqui dentro. Isso aqui é parte da minha história. Como atleta, eu fui jogador de um time só. Mas eu acho que todo mundo tem o direito de seguir a sua carreira. E eu tenho o maior orgulho e honra de estar num clube da grandeza do Flamengo. Então, isso me deixa extremamente envaidecido. 2017, 18 campeão pela Série B com o Fortaleza, que é um clube que eu também tenho muito orgulho de ter trabalhado, porque eu acho que é o Alicesse para chegar até aqui. E agora, depois de 2019, fechar mais um título. Ou seja, ganhar dois campeonatos brasileiros como treinador em quatro anos, eu acho que nem nos melhores dos sonhos eu esperava. É o quinto título da minha carreira como treinador, num curto espaço de tempo. E, logicamente, ganhar pelo Flamengo, eu posso dizer para você que tem um peso muito grande. E é assim que a gente encerra a coletiva de imprensa com o técnico Rogério Senni. O Flamengo vai ser campeão! O Flamengo será campeão! É, rapaz, vai acabar o jogo do Murubi! E o Parabé está aqui!